Respostas ao Coração Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Não à toa é nosso poderoso intercessor junto a Deus. Por isso, em tuas orações e em tudo o que fizeres, que a frase, em nome do Senhor Jesus, esteja sempre presente. Desta forma, serás ouvido e atendido e terás sucesso em tudo o que executares com justiça. Não somos nada sem Deus, mas tudo podemos nele que nos fortalece todos os dias. Contudo, só chegaremos a Ele, passando por uma porta chamada Cristo Jesus, que cheia de luz, nos colocará num estágio de mais intimidade e comunhão com o nosso Criador. Por essa porta devemos entrar e caminhar sem hesitar, sabendo que ela nos levará para a glória divinal. Porém, antes que se cumpra esse tempo, ainda aqui na terra, nos guiará por águas tranquilas e pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome, ungindo-nos com o orvalho celeste e cumprindo em nós Suas santas promessas, fazendo-nos abraçar com grandes vitórias e conquistas. Nestes dias difíceis, onde as angústias e os sofrimentos estão tomando o nosso mundo, apega-te à fé e à esperança e nunca duvides do amor de Deus para contigo. Não faças como os covardes. Quando as guerras vêm sobre eles, eles fogem e não se importam com quem ficou para trás. Sejas diferente, sejas corajoso e enfrenta as milícias que se levantaram contra Ti e contra aqueles a quem Tu amas. Deus, olhando e aprovando Tua coragem, fará com que anjos se acampem ao Teu lado e, munidos com armamentos dos céus, Te ajudarão a derrubar carros e cavaleiros, pondo também ao chão o castelo e as fortalezas do mal. Muda, portanto, os conceitos de Tua crença e o modo como fazes a Tua oração e sentirás em Tua vida, protegendo-te e ajudando-te nos perigos, a grandiosa manifestação do Espírito Santo, que com seus fortes ventos espaventará de Tua volta tudo e todos os que Te cercam, visando apenas verem Te cair e retrocederes cada vez mais. Acredites, por Tua fé, Tua história tomará um novo rumo, porque Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida, sim, também a porta que aos céus Te conduz, hoje toma as Tuas causas e necessidades e as leva ao Pai e de lá do trono celeste virão as respostas pelas quais clama Teu coração, ou seja, Tua libertação e exaltação, frutos doces e suaves produzidos por Tua fervorosa oração.